Ó Maria, Mãezinha, me ajude a dizer sim, me ajude a ser fiel até o fim. Olá, irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos mais uma vez para rezarmos os nossos nove meses com Maria. Nos coloquemos na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 11 de outubro Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 Ouçamos, Nossa Senhora Fui à casa de Marta para ver como estava o burrinho. O olhar de ternura desse animal me cativou. Logo que cheguei, ele abaixou as suas pequenas orelhas. Fiquei imaginando que a atitude desse animal diante de seus donos deveria ser a mesma de nós, seres humanos, diante do poder de Deus. Talvez a palavra que melhor expresse o que estou falando seja humildade. Costumo contemplar com frequência a natureza e vejo claramente muitas associações que podemos trazer para a nossa vida. Assim nascem as parábolas, uma maneira simples de falar do inatingível. A natureza nos ensina, basta silenciarmos para ouvi-la. Oremos Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pra que um dia lá no céu, pra que um dia lá no céu, eu possa te dar.